Oi, tudo bem? Eu sou o Tegon Junior e quero ajudar você a dizer adeus a gastrite, azia e o refluxo de forma 100% natural. E hoje eu estou aqui em Águas de São Pedro e quero mostrar para você uma coisa muito especial. Vamos lá! Eu estou aqui na frente do fontanário municipal, onde existem três tipos de águas medicinais e estava esperando aqui abrir, já abriram. Bom, eu vou entrar e mostrar para vocês quais são os segredos dessas águas aqui da Estância Hidromineral de Águas de São Pedro. Vamos lá! O fontanário funciona das 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias, de segunda a domingo. A entrada é gratuita e dentro do fontanário você vai ver três fontes diferentes. A fonte da Juventude, que é essa que está no foco aqui, a fonte de Ocunda e a fonte Almeida Salles. Bom, aqui dentro existem três fontes das águas medicinais aqui da cidade. São águas minerais, que elas vêm direto da fonte até aqui as torneiras do fontanário. Então, nós temos três tipos de água. A água da Juventude, que é uma água que é a mais alcalina de todas, tem um pH 9.1. Ela é uma água com alto teor de enxofre, é o segundo maior teor de enxofre do mundo. Ela só perde para uma água que não é nem da América, eu acho que é da Europa. Ela é indicada para tratamento de reumatismos, artritis, usada para asma, colites, intoxicações, inflamações. Ela é bastante usada para banhos de imersão e ela pode ser tomada também em pequenas quantidades. Essa água, a água da Juventude, devido ao alto teor de enxofre, ela lembra tanto o cheiro quanto o gosto. Um ovo, um ovo cozido, né? Então, ela não é muito gostosa de se tomar, não. É recomendado tomar pequenas quantidades, então de 50 a 80 ml, até três vezes ao dia. Essa daqui é a fonte da água da Juventude. Você pode dar uma olhada aqui. Ela tem uma placa com as orientações, orientando aí a todos os turistas que vêm até aqui. O segundo tipo de água que a gente encontra aqui é a água geoconda. Essa água, ela tem um sabor levemente salgado, então ela é rica em sulfeto de sódio. E ela é indicada para tratamentos de problemas de fígado, vesícula e falta de acidez no estômago. Essa água também, ela não deve ser tomada em grandes quantidades. A recomendação, segundo as orientações aqui, é ser tomada de 50 a 80 ml antes das refeições. Eu indico que o ideal seria tomar de 15 a 20 minutos antes das refeições, né? Para não prejudicar a ação dos seus sucos digestivos. Então, a pessoa pode vir até aqui. Ela encontra a placa com as orientações. E cada uma das fontes possui aqui três torneiras. E ficam à disposição. Isso aqui, a entrada aqui é de graça, tá? Qualquer um pode entrar e vir aqui pegar, encher o seu galão e levar para casa. Essas águas, elas possuem uma duração. Então, apesar de todas as águas serem minerais, cada uma tem uma duração diferente. Então, é necessário observar isso. A água geoconda aqui, ela tem uma duração de até três dias fora da fonte. A água juventude é um dia. E a última água que a gente vai ver, ao meio das sales, você pode preservar ela até uma semana. Bom, essa é a terceira fonte. Então, a água ao meio das sales, essa água é a água que o pessoal mais utiliza aqui, porque ela pode ser tomada à vontade, tá? Então, ela é mais próxima à água potável. Por ser uma água alcalina e com várias propriedades, ela é benéfica aqui para tratamento de azia, gastrite, diabetes e cálculos renais. Então, muitas pessoas vêm aqui com galões e galões de água e enchem aqui nessas torneiras da fonte ao meio das sales. Existe a possibilidade aqui na cidade ainda de se consultar com um médico termal. Esse serviço é oferecido no Balneário Municipal, que é próximo aqui do Fontanave também. Então, se você quiser um tratamento, uma orientação mais específica de como está utilizando essas águas, você pode estar se consultando com um desses médicos termais aqui na cidade. O que eu posso relatar? Eu vim aqui na cidade de Águas de São Pedro passar um feriado aqui e utilizei as águas daqui da cidade. O que eu senti? Eu senti melhoras principalmente no meu apetite, tá? Então, eu... Quando eu cheguei aqui, eu não estava com nenhum problema de gastrite, refluxo, nem nada disso. Só que o meu apetite, ele estava... Ele não estava muito legal. Ele estava com o apetite um pouco reduzido. E utilizando essas águas aqui, me parece que o meu apetite melhorou. Então, isso é um sinal de que o meu sistema digestivo está funcionando melhor. Trabalhando de uma forma mais eficiente. Então, realmente, essas águas têm propriedades que você pode estar se beneficiando. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. E adeus Azia.